Por que não é possível você e Lula se entenderem? Porque o Lula e o PT viraram, na minha concepção, parte do problema. E eu, parte central do problema. Eu peço o raciocínio das pessoas que me acompanham aqui humildemente. Sabe, não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente, eu quero reconciliar o Brasil. William, como é que o nosso povo maravilhoso, trabalhador, dá 60% dos votos ao Bolsonaro? Se a gente não tiver humildade para entender, nós não vamos achar o caminho. Deram, sabe por quê? Porque o Lula e o PT produziram, há um só tempo, a mais profunda e grave crise econômica da história do Brasil. Nunca o Brasil caiu 7% da economia em dois anos, como caiu com o PT. Vamos relativizar as coisas, vamos relativizar as coisas, mas foi ali que o povo identificou. E ao mesmo tempo que o povo ia do crédito farto que o Lula promoveu para o SPC, ia do emprego de 4,5% de desemprego para 12%, 11% de desemprego. E agora nunca mais desceu, agora caiu para 9%, aí com subemprego, com informalidade mais vil, mais selvagem. Esse povo todo assistiu a tragédia econômica acontecendo com ele e chegava em casa humilhado, ligava a televisão, roubo de bilhão para cá, roubo de bilhão para lá. Caramba, o Lula não aprendeu nada, ele anda com os mesmos ladrões do escândalo do Petrolão hoje. Ele lhe fez um aceno no último debate. Por que ele é isso? Ele é um cara simpático, carismático, eu tenho uma relação antiga com ele e tal, nunca fui do PT, nunca quis ser do PT, ajudei quando achei que tinha que ajudar e me afastei porque eu vi o Lula se corrompendo, eu vi, não tenho nenhum prazer em dizer isso. Eu estou dizendo hoje, baianos, o Geddel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões de reais, procura no Google as malas de dinheiro, o Lula lá atrás deu para ele o Ministério da Integração Nacional e a Dilma deu a vice-presidente da Caixa. Esse cara meteu a mão, roubou 51 milhões de reais, foi fotografado, preso. Percebe, o Lula está com ele hoje e o William Wack. O Eunício Oliveira, o Lula deu um bilhão de reais de contrato, a empresa é manchete. Cadê a imprensa brasileira? Um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras. Esse cara dá dinheiro, papetezada toda, está lá com o Lula em Ceará, tentando destruir um projeto de produzir a melhor educação pública do Brasil, sabe, subornando pessoas, violentando consciências. Isso é o Lula, não dá mais, ele é parte central do... E vou dizer, pelo que eu estou vendo no andar da carruagem, pela debilidade, a fraqueza que eu vi psicológica do Lula, o Bolsonaro partiu para cima do Lula para denunciar a corrupção, o Lula avacalhou-se no debate. Eu estou vendo 2018 funcionar se eu não conseguir salvar o Brasil. Quai, seu app de vídeos curtos.